Mas ele sabe, muitos criticam, quando vê a obra sendo executada, se cala, ele sabe abrir a sua rede social e ter seu elogio, mostrando que as coisas melhorou, e ele sabe agradecer isso ao público, ele não esconde, ele não é subserviente, isso que todos deveriam entender. Tem coisas que não estão funcionando bem, critique, beleza, não corrigir, elogie, aí não corrigir, não elogia, não elogia. Então, voltando ao assunto do emprego, é dizer assim, que quando eu cheguei a assumir, antes de assumir, Julimar, quando saiu a votação das eleições, eu corri para Brasília, para já abrir espaço junto aos deputados federais, e lá, quando eu falava no deputado, ele dizia, Deus me livre de ir para a capacidade da maternidade e da morte, Deus me livre de capacidade que o povo não é alegre, o povo não tem autoestima. Então, o nosso primeiro trabalho é resgatar o nome de Caxias, a autoestima do nosso povo. A imagem arranhada lá fora. Hoje, hoje, não é só Caxias que tem filho na maternidade de Camozina Coutinho, são 52 cidades que correm para cá, para usar a maternidade de Camozina Coutinho, porque só existe 3 maternidades de alto risco. É. Imperatriz, São Luiz e Caxias. E aí, Caxias, agora é de fato direito, porque há 10 anos, eles tentaram credenciar a Camozina Coutinho. Como morriam tantas crianças, não houve o credenciamento da UTI, do alto risco, da Camozina Coutinho. Eu fiquei impressionado, porque só agora, em 2019, dia 17 de dezembro, foi que a maternidade foi ser credenciada como alto risco. Mas sabe por quê, Renato? Não ia credenciar nunca, com tantas mortes lá, como é que o governo ia credenciar um hospital que matava criança? Agora não. Isso o governo federal. Como nós conseguimos o primeiro lugar da maternidade que mais reduziu o índice de mortalidade infantil, maternidade infantil no Brasil, aí eles resolveram reconhecer e bonificar a cidade de Caxias com o credenciamento do alto risco da UTI do Camozina Coutinho. E agora, com esse recurso, Renato, nós vamos comprar novos equipamentos, ar-condicionado, climatizar e melhorar mais ainda. Então, assim, agora a imagem de Caxias virou positiva. O povo voltou a sorrir. A alegria é a cidade do Mirante da Balaiada, é a cidade da Prada Chapada, é a cidade dos poetas, mas é a cidade do Natal iluminado. É a cidade do melhor São João, do Maranhão. É a cidade do melhor Carnaval, Carnaval com segurança, que daqui a pouco já começou a acontecer as prévias. E daqui a pouco vai ser a cidade de um dos maiores complexos ferroviários aqui. Complexo ferroviário do Maranhão. Vai ter o maior parque esportivo do interior do estado do Maranhão. Caxias é a única cidade do Brasil que paga antecipado. Foi a cidade do Brasil que pagou 10 terceiro. Falando isso, pagou anteontra, né? Já pagamos, já pagamos na sexta-feira. Aí eu disse, essa rádio que nós estamos falando aqui agora, que é nossa, de todo caxiense, se eu utilizo também, é minha, é sua que está me ouvindo, é de todos nós. Ela é escutada não só em Castilha, mas ela é escutada no Brasil e no mundo afora, porque ela é transmitida via internet. Então, senhor, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu queria que algum prefeito ligasse para cá, porque às vezes eu não quero ser injusto, Renato. E às vezes a gente pode ser injusto. Esse prefeito eu paguei no dia de 16 horas. Eu quero ver que o que o prefeito ligue para cá, que ligue, que fale, te abrem para qualquer prefeito. A gente comprova para que ele não pode dizer, porque eu disse, senhor, Caxias é a única cidade do Brasil das 5.570 que já pagou o seu salário de janeiro. Qual foi a que pagou também? Aí eu queria que o prefeito ligasse para cá agora. Alguém que esteja escutando, que é amigo com o prefeito, prefeito, ligue para lá e mostre o seu ajuste também, já pagou antecipado. Quer dizer, isso é valorização e respeito, mas vai estar aberto para qualquer gestor público municipal que queira utilizar os canais para dizer, prefeito, nós também somos prefeitos da cidade de Itaú, e nós também pagamos, e aquilo vai tratar. Renato, não é só Caxias, é Caxias e mais uma outra. Mas como eu nunca ouvia Caxias dizendo, Caxias é a única cidade do Brasil que já pagou o salário de janeiro. Isso é sinal de compromisso, de respeito, de valorização. E com isso, os empresários estão enxergando, estão vendo. Já me procurou a Toyota, já me procurou a Ford, o Matheus Veja, não mais de 400 desemprego. A Mucumaratá está vindo. Tivemos aí uma iniciativa importantíssima no ano passado, que foi...